E aí estamos no ar o mais esperado canal de intercâmbio da Austrália não é mais novidade para ninguém como vocês sabem e nós vamos iniciar um projeto muito muito bacana e para começar para iniciar esse projeto nós vamos começar pelo começo ficou redundante mas você vai entender por que hoje estou com convidado aqui que eu realmente admiro né uma pessoa que esteve comigo aí nessa jornada né que iniciou mais ou menos uma década nós vamos saber um pouquinho melhor sobre isso que é o Will Santana Will muito obrigada por você estar aqui nesse primeiro episódio é um prazer obrigada mesmo por estar aqui e a gente vai contar para galera aí como que foi o nosso começo primeiramente obrigado você por me convidar para esse primeiro episódio me sinto lisonjeado muito feliz parabéns pelo projeto parabéns por não só por isso por todos os projetos que a gente sabe que você vem fazendo e eu fico muito feliz de ter te conhecido no comecinho e hoje ainda estamos aqui firme e fortes e conquistando as coisas é verdade gente é eu e hoje a gente chegou aqui na Austrália mais ou menos há 10 anos 10 anos que ano que a gente chegou aqui 2013 isso 2013 vou tentando lembrar que buscar que às vezes dá uma você chegou em que mês março então você chegou um pouco antes que eu eu cheguei em junho você chegou ainda antes que eu então a gente estava aqui para lembrar um pouquinho como foi esse começo e eu espero que através da nossa história você comece a entender um pouquinho mais como que a vida do intercambista aqui na Austrália né a gente vai ter muita gente bacana fica por aqui com certeza você tá no canal certo para ter mais informações informações real e oficial da Austrália com histórias como a do Will como a minha e muitas outras pessoas que vão vir ainda né sim Will vamos lembrar aquele comecinho lá vamos lá General English uma escolinha de inglês aqui na era aqui na Clarence a escola era North Sydney o nome da escola mas eu já estudava aqui na Clarence que ela tinha mudado para City não mas você não pegou a de North Sydney não eu fui para North Sydney que ué não tá batendo as datas não tá batendo as datas é porque você voltou veio antes do que não é não eu vi em junho e eu comecei em North Sydney talvez a transição das escolas talvez eu ainda peguei algum campus lá e depois talvez os níveis talvez talvez os níveis né porque eu lembro que quando a gente é a gente se conheceu a gente já estava num nível maior e eu cheguei no inicial mesmo iniciante pode ser talvez eu cheguei em North Sydney e a escola já estava em transição e a gente se encontrou aqui em alguma virada de escola mas me conta um pouquinho Will da onde que você é do Brasil por que que você veio fazer esse intercâmbio para a Austrália eu sou de São Paulo Capão Redondo periferia da Zona Sul e por que que eu vim fazer esse intercâmbio na Austrália eu vim sem muita perspectiva eu vim para conhecer para curtir porque o meu melhor amigo ele veio antes e ele falou cara vem para cá porque a gente vai curtir bastante vamos aproveitar e eu não tinha pretensão nenhuma de sair do país nunca passou pela minha cabeça sair do país para morar ou para estudar inglês essas coisas e ele começou sempre me chamando me chamando me chamando chegou um momento que meus trabalhos no Brasil ficaram mais calmos eu não tinha relacionamento nenhum com ninguém não tinha nada que me prendia eu falei meu vou fechar pelo menos seis meses e vou para a Austrália seis meses seis meses e ele tá aqui ainda não ele voltou eu voltei durante todo esse processo eu voltei aí ele voltou e eu acabei voltando ele ficou lá ai caramba que bacana então você veio com um visto de seis meses como a maioria vem né para estudar inglês isso e quando você veio você tinha qual era a sua perspectiva nesses seis meses você acha que você iria aprender inglês qual o que que você esperava no intercâmbio ou você veio só para curtir sem preencherção nenhuma uh 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 você tinha alguma perspectiva porque normalmente quando a gente sai do Brasil vou falar por mim sim eu achava que em seis meses eu ia estar arrasando no inglês e ia voltar a fluentar essa vida nova o que que você sentiu? olha pelo que eu me lembro da época eu vim para curtir eu não vim e para aprender um pouco do inglês é lógico que o meu amigo sempre falava cara nem que você não queira ficar ou continuar mais tempo aqui pelo menos você volta para o Brasil com o inglês porque aí você vai conseguir arrumar mais trabalhos vai ter mais oportunidades e eu falei não beleza vou para curtir óbvio vou ter que aprender inglês porque todo mundo só fala inglês lá lógico que não né depois que a gente chegar aqui se você bobear você só fala português então eu vim com a intenção assim pelo menos em seis meses eu tenho que estar conseguindo conversar com as pessoas sim e meu amigo falava para mim três meses você vai estar desenrolando com seis meses vai estar bom mas se você ficar um ano aí já dá se você se esforçar se puxar bem aí você vai ficar legal e qual a sua percepção? você acha que realmente três meses dá para desenrolar seis meses está fixando em um ano você já está bem ou não? qual que é a realidade? a gente quer saber real e oficial a história aqui tem que ser para o pessoal que está ali entender como funciona a gente sabe que é diferente cada pessoa tem uma perspectiva diferente tem um aprendizado diferente desculpa aprendizado diferente tem culturas diferentes tem muita coisa que envolve no intercâmbio que você que está aqui vai acabar descobrindo aí na jornada com as pessoas que estão aqui mas para você Will o que você sentiu três seis em um ano em relação ao aprendizado no inglês? eu antes de vir meu amigo sempre falou estuda porque senão você vai sofrer aqui estuda porque não vai ser fácil senão eu vou ter tempo para ficar andando com você para tudo quanto é canto então eu saí assim que eu fechei já entrei em uma escola por dois meses intensivo intensivo e aí ó eu não conseguia formar frases longas eu conseguia falar palavras eu por ser ator tenho uma certa facilidade de memorizar então eu memorizei muitas palavras então eu cheguei aqui sabendo muitas coisas ele fala cara você sabe palavras pra caramba mas eu não sabia montar ainda uma sentença então com três meses isso é o que eu falo pra todo mundo eu já percebi com três meses você o seu ouvido começa a ficar acostumado você começa a entender mais o que as pessoas estão falando às vezes você vai ter dificuldade pra falar mas você vai começar assim a entender se estão falando bem ou estão falando mal você fala opa calma aí já estou entendendo o que aquele cara está falando então três meses você começa a entender seu ouvido se acostuma seis meses você já está solto depende muito do seu esforço depende muito do seu dia a dia se você só trabalha com brasileiro se você só estuda com brasileiro se você só sai com brasileiro se estuda com brasileiro você vai demorar mais pra evoluir sim e um ano um ano e pouco eu acho que já é um tempo pra você analisar e ver como é que está seu inglês se está bom ou não bom ou não porque deveria estar deveria estar é realmente a comunidade brasileira aqui na Austrália é muito grande né principalmente em Sydney e tem seus pontos positivos e negativos né mas eu acredito que a gente tem que se forçar a aprender o inglês também fazer o mix né se misturar com as pessoas que aqui estão sim a escola tem muito happy hour então assim eu achava que era uma besteira nossa ir no aquário ir no museu eu não gostava mas isso realmente faz com que você se relacione conheça um vocabulário bom então às vezes ao invés de ir no happy hour nas excursões da escola eu prefiro ir pra casa então já vou dar um conselho pra vocês aqui não façam isso se relaciona com as pessoas com a cultura isso é uma oportunidade faz parte sim do intercâmbio você se relacionar com as pessoas a Austrália hoje tem essa vantagem tem bastante brasileiro aqui sim tem mas você tem que saber usufruir disso né tem que saber dar esse balance pra você ter o conforto de ter a sua comunidade e também aprender inglês e hoje em dia a gente vê muitas pessoas que só fica de um lado mas também a gente vê é os radicais que não querem nem ver brasileiro que não querem ver brasileiro nem no começo já tem algumas pessoas até mesmo a minha minha esposa ela fala que no começo ela não queria se envolver com brasileiros e tal totalmente compreensível não é preconceito não é querer deixar de lado as suas origens mas você vem com o objetivo de estudar de aprender o inglês então por que não se envolver com alguém que fala a língua por que não trabalhar em um lugar onde te dê a oportunidade de você arriscar de você tentar falar de você escutar mais então é das suas escolhas são das suas escolhas né e o inglês é fundamental a partir do momento que o seu inglês está bom você vai tendo mais oportunidades você vai conseguindo curtir mais você vai aproveitar muito mais então eu considero que eu dou para as pessoas estuda muito estuda muito porque você está aqui há 10 anos eu estou aqui há 10 anos e eu ainda estou estudando eu ainda também eu ainda estou aprendendo então não significa que como eu falei um ano, um ano e pouco o seu inglês já está bom mas não significa que você vai estar o fino da coisa né cada dia você tem um feeling diferente você tem vocabulário diferente fora que a Austrália é um país multicultural exato então a gente não só aprende o inglês daqui mas você lida com o americano com as pessoas da Inglaterra a Austrália é colonizada por ingleses irlandês tem um inglês dos irlandeses que não é fácil Irish é terrível então assim a gente sempre está aprendendo a gente sempre tem que se colocar na posição de aprendizado para poder melhorar esse inglês você tem que estar aberto a querer realmente aprender você está disposto a passar alguns perrengues de errar de não entender e perguntar pedir ajuda porque essa é a vida do intercambista você vem aqui parecendo uma criança e você precisa engatinhar para conseguir chegar na idade que todos estão ali para se equilibrar perrengue você falou que para não passar os perrengues já passou algum perrengue por causa do inglês por causa do inglês por causa do inglês e eu falava meu Deus se eu precisar vir aqui no hospital como que eu vou explicar o que eu estou sentindo em inglês então eu sempre tive um receio com o hospital e você? olha hospital graças a Deus nunca precisei ir para o hospital perrengue eu passava mais no trabalho né todo mundo quando chega aí não entende direito não sabe nem como se movimentar na cidade e o meu primeiro dia de trabalho eu cheguei numa sexta-feira na segunda eu já estava trabalhando uau e eu fui numa uma obra lá em Breakfest Point bem longe e eu falava com os caras por telefone por mensagem e eu por mensagem eu traduzia eu ainda conseguia falar mas quando eles me ligavam eu não entendia nada e aí eu cheguei no local da obra estava uma obra gigante e eu perguntava fulano de tal está aqui não sei quem é esse aqui está aqui não sei quem é mandava mensagem para os caras que eu falava meu estamos em tal lugar aqui procura que você vai achar só que aí o cara parou de responder por mensagem e começava só a ligar e ele fala blá 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 eu não entendia nada até hoje eu não sei o que ele falava e aí eu só sei que ele desligava e no que ele desligava eu falava cara me xingou todo ah não acredito o cara está me xingando aqui eu vou embora eu não sei liguei para o meu amigo falei cara não estou entendendo não achei o lugar e ele falava não sai daí você vai conseguir achar você vai trabalhar cara é assim mesmo o começo é assim eu falei não Ricardo não mano eu não sirvo para isso não não vou conseguir não o cara desligou na minha cara aqui não sei o que ele calma 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 que vai dar certo aí o meu amigo ligou para o cara e aí o cara explicou para ela estamos em tal lugar não sei o que meu amigo falou cara eles estão aí eles estão tranquilos eles estão te esperando falei tranquilo nada não me aguento mais aí eu vi o ônibus de volta para a city passando falei esse ônibus aqui vai eu já estava chorando já que eu não conseguia achar falei como eu sou inútil não consigo achar um lugar não consigo conversar com ninguém o que eu estou fazendo aqui aí o cara ligou de novo aí eu falei atendo ou não atendo quando eu atendi ele pegou e falou blá 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 brasilian aí eu falei yeah brasilian aí ele ah blá 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 pum de novo falei agora xingou todos os brasileiros não foi só eu agora xingou todo mundo agora eu vou embora no que eu estou preparado lá esperando mesmo para ir embora já chorando já de raiva que não estava conseguindo me comunicar me sentindo assim muito frágil muito sim essa é a realidade aí ligou um brasileiro aí o brasileiro falou cara estou aqui na mesma obra que você está o cara perguntou se você era brasileiro me chamou aqui para falar com você para te achar e aí que o brasileiro foi me achou no meio de todo lugar e me ajudou esse brasileiro Leandro está no Brasil lá em Brasília agora mas ele me ajudou muito no começo porque ele já falava um pouco então eu não entendia nada ele pediu isso ele pediu aquilo foi ajudando olha que interessante a gente acabou de falar o quanto às vezes não ficar com a comunidade brasileira é bom mas olha os pontos positivos então a gente tem que sempre achar o balanço de novo né a comunidade brasileira ela ajuda mesmo aqui em peso então tem que achar esse balanço aí para poder aproveitar o intercâmbio e estar aí com o suporte da comunidade exato nossa muito legal Will você falou que trabalhou com o seu primeiro job foi na obra na obra montando andanha explica para a galera o que é a obra obra de arte não não o artista aqui na Austrália o artista nós vamos falar daqui a pouco não que todo artista tem que começar trabalhando na obra mas a obra que eu fiz foi trabalhar na construção civil montando andanha que aqui chama scaffolding então a gente montava andanha o prédio inteiro para as pessoas poderem fazer manutenção pintura lavar o prédio depois a gente desmontava o andanha e era esse o trabalho e você ficou nesse trabalho muito tempo ou não? fiquei cinco meses cinco meses cinco meses eu comecei já de primeiro você ficou cinco meses cinco meses direto no mesmo lugar caramba muito bom que já deu um suporte ali sim sim não isso absoluto tinha todo mês toda semana ali caindo o dinheirinho certinho que é bom que é bom que é bom apesar de que eu naquela época não tinha muita maturidade maturidade gastava queria curtir como eu te falei então não salvava nada é mas serviu para algo mas serviu para algo serviu para o começo absoluto e depois desse trabalho você trabalhou mais com o que aqui na Austrália dá uma ideia do que você já fez aqui de trabalho porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso né que quando a gente sai do Brasil a gente sai hoje com uma profissão e muitas das pessoas hoje elas falam ah será será que eu eu vou conseguir fazer tal coisa então eu só queria que você desse um brief aí do que você já já fez na Austrália né assim como eu também já fiz várias coisas continuo fazendo né um monte de coisa e depois a gente vai falar sobre isso mas primeiro eu quero saber o que você já trabalhou aqui na Austrália olha eu comecei com o scaffolding mountain and dime aí chegou no final do ano e isso já era mais para o final do ano começaram a baixar os serviços aí começou opa já está faltando grana aí eu fui para removal ok fazer mudança porque o meu amigo já trabalhava lá ele me encaixou em algumas coisas você trabalhou com o Jiba? não com o Jiba eu não trabalhei não porque o Jiba trabalhou uma época né com isso não com o Jiba eu não trabalhei não e aí da mudança eu trabalhei aí eu ficava trabalhando junto com a mudança e fazendo demolition então eu fazia demolição também das obras depois da demolição aí eu pipoquei um pouquinho em cada lugar porque aí quando acabou a demolição foi quando venceu o meu visto e aí eu não poderia renovar aqui da Austrália tinha uma cláusula que eu tinha que renovar fora da Austrália e aí nessa de falar vou renovar fora da Austrália então vou voltar para o Brasil sim as pessoas falavam não ao invés de você voltar para o Brasil vai para Bali vai para Bali renova de lá demora só umas duas semaninhas você volta ou então vai para Nova Zelândia e eu falei cara eu não vou para outro lugar onde eu não conheço ninguém e vai que demora de renovar porque é um risco né é você não tem essa data precisa exato falei não se demorar de renovar eu vou ficar lá sem trabalho sem ninguém não eu já estou com a minha passagem comprada eu vou para o Brasil renovo de lá e depois volto para cá então desculpa mas por que você não renovou daqui de dentro? tinha uma cláusula no meu visto que eu não poderia ah no for the stay no for the stay é naquela época ainda tem mas hoje é mais difícil eu fui o único da época todo mundo ninguém entendia nada realmente essa restrição ela os caras falam meu menininho do capão lá não vai me renovar daqui não vamos ver se ele quer estudar mesmo é se a intenção dele de estudar é real vamos voltar aí voltamos aí da minha segunda vez quando eu retornei aí eu já trabalhei em bar com fazendo desculpa nessa volta você ficou quanto tempo no Brasil? você voltou? um ano e meio uau é e voltou? voltei voltei eu não eu perdi esse gap aí né eu perdi eu acho que estava trabalhando aí eu perdi esse gap e aí nessa comecei a trabalhar de novo né porque eu falei ah não vou ficar parado nesse período aqui todo e aí comecei a trabalhar comecei a ficar busy pra caramba e aí eu falei ah quer saber Dilma? não vou voltar mais não porque aqui eu tenho meu trabalho tenho minha família tenho meus amigos tenho tudo tá então indo bem eu vou voltar pra lá pra voltar pra obra mesma coisa mesma coisa e aí foi que eu falei ah não não vou mais aí você voltou desculpa eu tinha te cortado e aí você começou a trabalhar com o que aqui na volta? aí voltei em 2016 aí comecei a trabalhar em bar com barman aí fiz alguns também uns biques também trabalhando uma vez de roofing colocando telhado pra nunca mais por quê? perigoso demais os caras ficam andando em cima da madeirinha lá e eu falei sem proteção? sem nada sem nada você só fica se pegando assim na madeirinha o cara pede pra você vir com uma placa de alumínio desse tamanho se equilibrando na madeirinha eu já desequilibrava e dali já o cara falou assim ah eu gostei do seu trabalho amanhã você volta aí tá bom no dia seguinte eu já tava cara arrumei outro trabalho não vai dar não sim então eu fui trabalhei depois de barmanager aí não aguentava mais ficar pingando num trabalho no outro e queria ter a liberdade que é ilusória de ter o meu próprio business né e ter mais tempo ai vou trabalhar pra mim vou ganhar é algo muito bom sempre você ter um investimento um empreendimento seu é algo fabuloso mas tem os prós e tem os contras né tem tem uma jornadinha e tem uma jornada pra gente chegar nessa questão aí de né tô tranquilo faço meu horário tem muito trabalho por trás exato e eu não tava preparado ninguém tinha me dado esses toques aí né sim e o que que você fez? eu peguei uma boa parte do dinheiro que eu tinha salvo no Brasil trouxe pra Austrália e abri um business de dog wash ah ok de banho e tosa de cachorro fiz o curso hoje eu sou também profissional de qualificado qualificado porque aqui tudo precisa ter qualificação precisa ter licença comprei um carro que pudesse puxar o trailer porque o serviço era delivery né então eu fazia o serviço na casa das pessoas e fiquei com essa empresa um ano tá e e aí depois vários problemas acontecendo problemas financeiros muitas coisas da minha vida só você? eu eu tinha um sócio mas meu sócio ele só tinha investido mesmo com um pouco da grana não trabalhava era eu que tava ali o dia a dia mesmo e aí meu sócio também queria sair fora eu falei não vou conseguir comprar sua parte então melhor é vender eu já tô saturado eu se um ano foi muito difícil a empresa não não vingou comecei a montar a empresa lá na Central Coast e vim pra pra Sidney que era onde tinha mais movimento e e aí eu acabei vendendo eu não tava preparado psicologicamente e também não tinha o conhecimento de quem precisa ter pra abrir um business sim conhecimento de administrativo conhecimento de marketing eu não tinha esse conhecimento nenhum e também não procurava ajuda especializada eu achava ah não peraí vai dar um jeito eu vou conseguir já tô sem grana se eu for pedir ajuda pra alguém eu vou ter que pagar pra essa pessoa então eu tentei fazer tudo sozinho fiz da melhor maneira possível mas chegou um momento que eu falei deu não tá dando não tá dando hoje em dia se eu for abrir uma empresa tem outra cabeça mas serviu né o Will serviu essa experiência se você se colocou eu sou apaixonada por esse assunto você sabe você já me conhece e só o fato de você deixar a coisa acontecer você ter sua própria experiência quantos aprendizados você já não teve disso já faria diferente já tá com uma cabeça mais aberta então testou essa fase e se propôs a fazer muito muito legal mesmo sim mas e aí depois dessa jornada empreendedora o que mais que o Will fez? aí o Will vendeu o business foi trabalhar no delivery tá fazendo delivery pra uma loja de imóveis e depois peguei e comecei a trabalhar no que eu na sua área mais amo fazer tá antes de você falar isso que a gente quer saber nesse período desde que você chegou você não tinha feito nenhum job na sua área ainda não eu tentei eu tentei mas eu me frustrei um pouco por causa do inglês tá então e as oportunidades todo mundo fala meu se não é o seu inglês que tá ruim é o seu accent o seu sotaque que vai te prejudicar vai prejudicar então eu meio que me bloqueei nos primeiros anos falei assim ah eu tenho que botar na minha cabeça que eu não vou conseguir trabalhar com isso aqui eu não vou não tem como eu ficar falando o inglês que os caras falam não tem como eu perder o meu sotaque de um dia pro outro e eu não posso investir meu tempo numa coisa que eu não sei se vai dar futuro eu tenho que trabalhar no caso eu tinha uma filha já então eu falei meu minha filha não vai poder ficar esperando o sonho do pai dela tá ligado já tentou lá no Brasil deu o que deu veio pra cá meu esquece você tem que trabalhar outra coisa vai ter que se formar outra coisa era isso a minha cabeça no Brasil você fazia você já estava ok na sua profissão estava bem então conta pra galera o que você faz hoje aqui na Austrália que brilha nos nossos olhos de orgulho que eu olho ali e falo meu amigo estudou comigo conta aí pra galera o que é eu sou ator eu trabalho com TV, cinema publicidade tudo que eu quem conhece ainda porque o Will não só no Brasil mas agora na Austrália você vem tudo que é tudo que é merchandising o cara que está ali atrás da câmera aí o Zepe a produção conhece? já filmei com ele já monstro era bom então a gente comecei a investir nisso e foi por muita sorte porque eu mesmo não iria tentar só porque eu já tinha me bloqueado eu já tinha falado pra mim Will você não vai conseguir mais trabalhar como ator na Austrália Will tá, por conta do inglês você acha que por conta do inglês esse funcionamento a gente acaba o inglês a gente acaba meio que se segurando e não se sente confiante e tal e também porque eu já passei uma caminhada no Brasil que não foi fácil pra conquistar o meu espaço no Brasil e eu pensei comigo pra eu fazer essa caminhada aqui na Austrália eu vou ter que passar por tudo aquilo de novo e eu não estou disposto eu não quero começar fazendo figuração extra sendo tratado como puta o nada do estúdio lá pra depois você conseguir começar o seu espaço eu não estou com essa paciência toda eu vou trabalhar de qualquer outra coisa fazer minha grana e já era sim mas você achava mais fácil recomeçar numa nova área aqui porque você foi em várias áreas foi tentando do que recomeçar a sua própria profissão porque na Austrália no Brasil a gente tem desculpa no Brasil a gente tem uma ideia de que aquela nossa profissão é pra sempre forever que a gente construiu aquilo e a gente vem pra cá com uma ideia de que vai ser aquilo sempre afinal de contas a gente investe em educação formação anos e anos de experiência então tudo isso é relevante porque a gente se segura tanto na profissão quando a gente chega aqui na Austrália e a gente vê que a história não é bem assim eu acho que o recomeçar não é tão difícil exato o que você acha? eu concordo plenamente e a Austrália te ensina não só Austrália eu acho que qualquer intercâmbio que você fizer vai te ensinar que você sabe fazer de tudo se você quiser no Brasil você fica meio travado você fala assim eu estudei isso eu só sei fazer isso e acabou e minha carreira vai ter que ser essa se eu tiver sucesso ou não vai ter que ser essa e as pessoas tem muita dificuldade de reiniciar de mudar de área de experimentar coisas novas e aqui você experimenta coisas novas todo dia é verdade ela te ensina a Austrália te ensina que você é flexível que você é meu não é tão ruim assim eu tenho essa mania de falar que a gente aqui também experimenta várias várias coisas coisas que eu nem imaginava que eu ia fazer no Brasil aqui eu fiz até no último na minha última aventura empreendedora eu jamais achava que eu ia estar fazendo o que eu estava fazendo hoje mesmo aqui apresentando esse podcast para vocês jamais não estava no meu tio do leite fazer esse tipo de coisa e a Austrália dá essas oportunidades para a gente testar e mudando de ar e escolhendo o que gosta e vendo que às vezes nem é o que a gente gosta mas que às vezes dá uma graninha e dá para fazer por um short term e você acaba e você acaba vendo também que você é bom em outras coisas desafia né você fala eu sou bom nisso ou você começa a ver que você gosta de outras coisas também tipo conheço gente que tinha uma profissão no Brasil começou a trabalhar com outra aqui e falou meu me identifiquei nessa área aqui na construção conheço um amigo meu o Diogo que ele fala cara vou investir na construção cara gostei eu acho legal não sei o que foi decidiu largar a profissão dele e hoje está super bem na profissão de está feliz né mas me conta então como que você entrou aí na sua área porque você primeiro teve toda essa restrição aí esse mindset negativo muito negativo teve uma desanimada mas aí quanto que foi que você vai falar não pera aí minha área é isso que eu quero é isso que eu gosto e me conta aí que eu estou curiosa porque daqui do nada você começou a aparecer aí ator de Hollywood Five Stars passava no banco quando eu vou tirar um dinheirinho lá tá o Will lá no Rose do Odinson que tá dando um sorrisão aqui no ponto de ônibus virou o popstar da Austrália o brasileiro o popstar então eu tava trabalhando normal como qualquer trabalho convencional e um amigo meu Morgante que eu sempre gosto de citar os nomes deixar o crédito ele até hoje até hoje ele faz isso de ver alguma algum anúncio de trabalho ele me marca ele me manda e aí ele me mandou um que postaram no Facebook pedindo sul-americanos ok é precisamos de atores sul-americanos se cantar é um plus se cantar é e aí ele pegou Will é sua chance cara vai brilhar meu amigo eu falei vou mandar mas pá já aquele pensamento negativo ainda tava em mim né mandei responderam marcaram o teste eu no Brasil eu já tinha isso na minha cabeça eu preciso de um teste eu preciso dar uma oportunidade me dê a oportunidade que eu vou abraçar comigo assim também rapaz só dá a oportunidade eu só quero a oportunidade ah Will mas por que você não tá em Hollywood ainda não me deram a oportunidade ainda porque se me der eu vou abraçar e pra me tirar de lá vai ser difícil sim então na hora que a produtora me respondeu marcando o horário eu falei agora é minha chance se eles me deram um personagem com texto não importa o meu inglês não importa o meu sotaque eu vou pegar esse teste porque eles se ferraram porque eles me deram a oportunidade eles se ferraram se ferraram agora vão ter que me aguentar só faltava isso fui pro teste fiz do meu jeito o meu sotaque com o meu inglês intermediário que não era avançado coisa nenhuma e peguei o personagem e era um personagem de uma série chamada The Other Guy season 2 que vocês podem assistir na Stan Australia tá até hoje ainda no ar na Stan no Brasil a gente consegue assistir como? no Brasil não no Brasil não sei se consegue assistir eu sei que consegue assistir nos Estados Unidos no Canadá tem que ver outras porque além da Stan tem outras como se fosse a Netflix de outros países que comprou o produto e tá passando lá dever de casa depois o Will vai entrar vocês entram lá na rede social dele vai deixar o arroba e você vai falar Will, quem tá aí no Brasil aonde que eu vou te assistir? é ó dever de casa pra ele vai lá no Instagram dele e ó lota de mensagens pra gente ver isso aí pode que vai porque é o maior prazer quando eu vejo brasileiros aí se inspirando me dando levando por um caminho assim no qual eu consigo ajudar inspirar ou sei lá só divertir e hoje tem bastante gente né Will aqui na Austrália que a gente pode hoje se inspirar que a gente pode ajudar né a gente relembrar esse começo aí um pouquinho a gente nos bastidores aqui conversou um pouquinho né eu e o Will a gente é amigo pessoal então a gente sempre tá se cruzando aqui graças a Deus e cara ver aonde você tá onde você chegou ver a família que você tá construindo ver esses business aí tudo que tá nas tendas a gente tá junto crescendo junto é muito legal assim mesmo e eu sempre falo que intercâmbio é possível pra todo mundo né não é à toa que a gente está no intercâmbio Austrália Podcast que eu acho que a gente consegue trazer essas histórias e vocês terem realmente a informação real e oficial do que acontece aqui vai ter coisas boas que vocês vão pegar vai ter coisas que talvez não sirva pra vocês e a ideia é essa mesmo a ideia é que vocês tenham essa informação e fala caramba isso aí pra mim eu poderia ser Will eu também sou ator eu também trabalharia na obra será que eu trabalharia na obra será que eu vou na Austrália pra realmente investir na minha carreira que é possível a gente vai trazer outras pessoas também que já trabalharam que trabalham na área já vieram trabalhando na área tem pessoas que vêm sem inglês e conseguiram oportunidades tem pessoas que já vieram com inglês então o que motiva mesmo essas histórias de sucesso dos brasileiros que vieram pra cá e estão construindo aí uma nova uma nova era uma nova era às vezes a pessoa ela só precisa ver um exemplo ela só precisa ver uma inspiração porque ela fala opa tem essa oportunidade tem essa chance eu não preciso exatamente seguir esse mesmo caminho de todos que dizem cheguei lá passei um perrengue trabalhei na obra me cansei e voltei não tem vários exemplos você vai abraçar o exemplo que te cabe você vai se espelhar em quem você escolher e aí você vê um exemplo o seu poxa a gente chegou a gente não tinha nada você trabalhava não lembro exatamente se você já era muita coisa eu trabalhei como cleaner fiz depilação depilação na época era depilação fiz unha nas meninas trabalhei em warehouse nossa aí eu me coloquei à disposição pra fazer tudo eu só vim e falei eu faço o que for exato e eu ainda faço o que for possível que colocarem aqui na minha frente tava fazendo café esses dias e não é vergonha não é errado não é nada gente é só um percurso desde que você tenha na sua cabeça não é exatamente o que você quer fazer pro resto da sua vida mas que você use isso pra onde você quer chegar pra onde você quer alcançar e tá tudo certo mas trabalho é trabalho trabalho é trabalho trabalho é trabalho então é isso que a gente tem que respeitar pessoal quando você faz intercâmbio a nossa cabeça muda a gente cresce muito então eu vou falar muito disso aqui disso pra você então a nossa cabeça muda muito a gente cresce demais e a gente acaba respeitando então eu me lembro quando eu trabalhava nesse subempregos que as pessoas falam não é tão ruim assim na verdade eu passei alguns anos da minha vida os primeiros anos com uma cabeça super em paz porque no Brasil eu também sempre trabalhei na área administrativa e aí tinha aquela cabeça cheia como hoje é lotada de projetos um monte de coisa é legal eu gosto é o que eu escolhi seguir mas essa parte de subemprego também era legal porque eu ia lá fazer o trabalho pegava meu dinheirinho o cash hand na mão aqui uns dolinha muito bom por sinal e aí sentava no Hyde Park e olhava os passarinhos e achava maravilhoso então assim não é tão ruim assim então a gente vai falar também de novo muito sobre isso mas a gente muda a cabeça e trabalho é trabalho se coloque venham com essa cabeça você que está aí que quer vir para Austrália que já está aqui e ainda está um pouco na dúvida será que eu aceito será que eu vou vai testa não fica preocupado com o que as pessoas vão achar vai você testa você dá um tempo e aos pouquinhos vai aparecendo maiores oportunidades melhores oportunidades e você vai mudando mas Will eu estou curiosa manda a gente não terminou a história aí você pegou a oportunidade lá de ator treinou falou os caras agora está na minha mão e como foi isso e aí a partir do momento que eu peguei esse personagem eu vi que eu não precisava passar por tudo que eu estava pensando que eu tinha que passar eu pulei um step do iniciante de fazer figuração de fazer isso fazer aquilo para pegar um personagem com fala para pegar um personagem de uma série então eu falei já pulei esse step todo agora eu vou daqui para frente agora eu vou fazer o que a Shirin minha esposa ela falou vamos investir agora vamos investir você gosta disso você quer fazer isso você só vai ser feliz eu percebi agora que você só vai ser feliz se você fizer o que você ama enquanto você não fizer o que você ama você não vai ser feliz e eu também não vou ser feliz ela falava então como ela tinha chego bem depois o projeto foi vamos investir primeiro em você quando você já estiver num level num outro patamar a gente começa a investir em mim e ela foi muito muito like Rambo mulher muito mulher assim de me colocar à frente eu vou defender porque eu conheço de me colocar à frente e falar meu vamos cuidar de você para quando você estiver numa situação ok para cuidar de mim a gente vai para frente e aí comecei a trabalhar fazer meu material melhorar meu Instagram fazer conexões cursos e aí o diretor desse a diretora desse próprio seriado na stand já me mandou para outros trabalhos o autor e ator da stand mantivemos contato ele me mandou para outros trabalhos e aí você começa a conhecer as pessoas e aí conheço um diretor conheço um 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 cineasta um cineasta alguma coisa que talvez não me dê uma oportunidade agora mas mais pra frente ele vai lembrar de mim e aí eu comecei a conhecer muita gente comecei a pegar muitos trabalhos minha imagem que você falou se vira e mexe está na TV está no no feed do Insta está em algum outdoor e e nem por isso subiu para a minha cabeça de falar agora eu só trabalho como artista não quando não tem trabalho lá você pode ter certeza que eu estou fazendo outra coisa no next time estou fazendo outra coisa agora graças a Deus estou trabalhando muito então pouco sobra tempo para fazer outra coisa que bom e esse final de ano esse ano acho que foi o seu ano não? certeza ano de 2022 esse ano foi esse ano que passou a gente está agora com o mês de 2023 e eu acredito que esse ano passado foi a gente não tinha nem tempo para falar com você quando ia ver se estava no lugar estava no outro estava no estado estava gravando estava não foi muito bom foi muito bom assim mesmo até financeiramente falando como de oportunidades e conhecimento tanto para mim como para minha esposa porque eu sozinho não é nada é o time é eu e ela e nós dois evoluímos muito esse ano conquistamos muitas coisas eu posso dizer isso foi para fazer lá um trabalho com a comunidade brasileira inclusive ou não? eu fui várias vezes para Brisbane é uma cidade que eu tenho o maior carinho fui muito bem recebido os brasileiros lá são muito calorosos muito gente boa galera muito bom e acabei fazendo uma conexão com o Nelson Freitas sim que do Nelson Freitas eu conheci a Val Cotelo que é a nossa consul honorária conheci outras pessoas vários diversos business diferentes que a gente fazia nossas conexões e eu tinha um curso muito importante para fazer de public speaking que é para fazer oratório essas coisas e eu podia escolher Sydney ou Brisbane em inglês ou em português? inglês todo inglês uau e aí? e aí eu marquei lá em Brisbane que eu já queria conhecer queria mostrar para minha esposa também a cidade passamos lá fazendo três dias intensivos desse curso fui convidado para um outro um outro evento que vai acontecer em fevereiro estou analisando para ver se vai ser possível mas é uma outra profissão também que estou querendo agregar aí na minha carteira mais uma coisa estou baixo Will vou fazer uma perguntinha para você lá vem bem real e oficial intercâmbio é para todos o intercâmbio é para todos por que é para todos eu acho que tem que ser para todos certo qual o seu ponto de vista meu ponto de vista morando aqui eu tenho muito contato tive né muitos contatos com pessoas de diversos lugares do mundo e em diversos lugares do mundo as pessoas terminando o colégio os pais já falam vai para tal país lá vai aprender outra língua já vai saindo da barra da saia da mãe ou para morar em outro lugar e trabalhar ou para aprender outra língua e essa cultura no Brasil ainda está enraizada que tipo para sair da barra da saia da mãe é difícil para ir para outro país então fica naquela ilusão de tipo ah é só para rico ah não sei o que não é bem assim é caro é caro mas se você planejar fizer um projeto for uma pessoa que não gasta tudo com besteira planejar aqui né é para todo mundo e tem que ser é onde você aprende é onde você evolui ninguém está falando que você vai fazer o intercâmbio e vai acabar como nós aqui morando aqui definitivo vai adquirir o conhecimento vai aprender vai abrir sua mente para outras culturas para outras vivências você tem alguma dica assim para a galera que está começando a planejar um intercâmbio tipo eu não sei como que foi que você veio que veio com a agência por conta própria o que você fez que você achou legal e que você fez de repente você faria um pouquinho melhor assim só para dar uma dica assim para a galera olha eu fiz eu entrei num contato com uma agência a mesma agência do meu amigo eles fecharam tudo para mim foi bem tranquilo foi bem bom prático até o momento que eu cheguei aqui depois que eu cheguei eles sumiram eles tinham base aqui eu passei na frente do prédio deles e o que eu faria diferente era eu não ficaria não sei talvez eu fiquei tão pouco tempo nessa primeira vinda sim você já foi quando você voltou você voltou com a agência também? não já não voltei com a agência você voltou por conta própria eu voltei com eu estava com a minha ex minha ex australiana então eu voltei como turista sim e aí de turista eu ia aplicar no visto dela já era outra condição já era outra condição bacana e deixa eu te fazer uma outra pergunta assim quando você fez o processo de visto você foi bem orientado tem alguma diquinha assim quente aquela dica quente assim ou porque o seu amigo estava aqui já foi mais confortável você acha? porque ele estava aqui foi mais confortável talvez porque muita gente tem muita dúvida então o pessoal fica meio perdido eu vejo nos grupos aí a galera meio perdida eles foram bem atenciosos qualquer dúvida que eu tivesse qualquer pergunta eles tiravam teve um dia que nós fomos numa aula para eles mostrarem vídeos os vídeos são tudo meio ilusórios eles não mostram a realidade mesmo que você vai ter que trabalhar nisso o que eles falavam no vídeo era você vai chegar na Austrália você vai aproveitar a sua vida porque você vai trabalhar ninguém trabalha muitas horas você vai poder terminar o seu expediente e curtir a praia e curtir a praça lá com os passarinhos você falou mas não é bem assim sim você trabalha muito você sai do trabalho cheio de sujo de cimento e você vai direto para a aula e eu falei é mesmo eu lembro você entra um uniformezinho lá no começo você tenta vou trocar pela minha camiseta depois você fala não tem mais o que trocar vou colocar minha camiseta limpa não vou todo sujo tem mesmo a galera vai direto então eles estão ali para vender eles estão ali para falar você pode fazer isso você pode mas não é que exatamente desde o começo toda a sua vida vai ser essas meio maravilhas que está no vídeo você acha que é um sonho australiano por exemplo porque os australianos eles vivem essa vida mais tranquila eles já estão aqui não precisa correr atrás do aluguel do semanal normalmente já tem sua casa já tem seu emprego fixo tem a rede de apoio que é a família então qualquer coisa tem o governo que ajuda se der algum problema e a gente não quando a gente chega aqui é a gente e a gente mesmo e não tem muito suporte então você acha que esse é um sonho australiano real hoje para que a vida australiana você acha que é isso quando o pessoal vem desse intercâmbio ou te direciona eles direcionam para essa fantasia do sonho australiano no futuro ou você também não vê que é um futuro na Austrália não eu acho que essa não é realmente uma fantasia uma utopia isso acontece sim não são para todos e não é em todos os lugares talvez se você for para alguma outra região da Austrália que não seja Sydney seja mais propício você ter esse esse tempo menos correria menos jovens é muito mais barato então você tendo que pagar muito caro você tem que trabalhar muito cara então talvez se você for para Queensland se você for para Perth talvez você consiga ter um pouco mais de calma menos rush e aí talvez o vídeo faça mais sentido para a sua vivência aqui o custo de vida é caro mesmo em Sydney é muito caro é muito corrido a Sydney está crescendo absurdamente já cresceu absurdamente então tipo as pessoas às vezes já não tem mais essa calma toda já está todo mundo agitado também é São Paulo eu sinto isso ou eu mas nesse seu começo aí que você veio para a Austrália você saiu para trabalhar na obra esse seu dinheiro que você ganhava dava para pagar o seu aluguel aqui? dava para pagar o aluguel e pagar os rolês dava para ir para o rolê álcool aqui é caro gente álcool é caro álcool é caro então para para sair para a balada hoje tem que ter uma graninha era mais barato antigamente óbvio né é pegava uma jegzinha né olha eu lembro vou falar valores eu lembro que na época eu tirava uns 750 800 na semana isso aí já era suficiente hoje em dia então você pagava o seu aluguel você pagava as suas saídas a sua comida transporte que não é barato na Austrália e você conseguia guardar alguma graninha ou não? guardei pouco guardou porque você saiu bastante ah eu curti muito mas dava e viajou? não viajei muito não foi mais balada mesmo mais balada mais saída final de semana curtiu? curti mas você conseguiu curtir com a galera? curti você conseguia trabalhar não dava para ter aquela lifestyle tipo de praia e tal porque você estava trabalhando e estava estudando a lifestyle de praia eu tinha porque eu morava em Manly então quando chegava no verão eu tentava terminar o trabalho um pouco mais rápido voando para conseguir pegar um pouco da praia ainda legal ou final de semana acabou a praia recomenda a galera morar perto da praia? eu recomendo brasileirada gosta recomendo morar perto da praia principalmente na região de Manly é meio ainda maravilhoso a única problema é que é um pouco mais distante da city mas você fica um pouco mais eu acho que fica um pouquinho mais isolado para a pessoa que precisa de uma flexibilidade de trabalho não sabe o que vai acontecer talvez acho que a chegada em Manly na minha opinião talvez talvez tá gente talvez não seja bacana nós chegamos você morava em Dubai não eu não era o Giba e a Bruna ah eu não eu sempre morei para essa região daqui eu lembro que a gente pegava um ônibus cheio de brasileiros e ia tudo para aquele lado não era eu mas falando desse começo cara que legal hoje ver também como os nossos amigos a gente ainda vai fazer uma mesa redonda da galera que começou aqui em Giba a Bruna você estudou com o Jardel? estudou com o Jardel com o Jardel a Dai vamos fazer uma mesa redonda desse começo aqui a galera tá aqui ainda todo mundo construindo família o nosso amigo o Giba tá nascendo já já não já nasceu já nasceu já nasceu tá em Perth e também ele trabalha na área dele então assim qual que é o feeling seu que vê que essa galera venceu assim sabe todo mundo escolheu o seu caminho é óbvio né caminho de vida um pro lado outro pro outro mas hoje a rede social aproxima e a gente vê que tá todo mundo super bem eu sou amiga do do Bruno da Bruna e do Giba até hoje tô devendo uma visita pra eles lá em Perth logo logo estarei lá mas eu fico muito feliz feliz mesmo de ver assim gente eu não vou contar a história do Giba hoje não porque eu quero trazer ele aqui mas eu me lembro muito bem ele com uma pastinha aqui ó também história história super sensacional eu vou trazer eles e vocês vão lembrar disso porque ele tem uma história de vida também muito legal de vitória assim o cara foi lá correu atrás mas qual o seu feeling assim de ver essa galera tipo que venceu eu fico muito feliz principalmente porque eu vi como você chegou e vendo você agora eu vi o Giba o Giba falava pra mim cara isso aqui não é pra mim ele é meio caipira mas isso aqui não é pra mim não eu gosto do cheiro do mato eu gosto eu gosto do cheiro do estrum eu não quero ir pra um lugar mais tranquilo no meio do mato você vai conseguir cara e aí graças a Deus o cara venceu você vencendo estão aqui vencendo todos os meus amigos indo bem eu fico mais tranquilo é o mesmo que eu digo com os meus amigos no Brasil minha família está bem meus amigos estão bem eu voltei agora fui em abril do ano passado pro Brasil e eu voltei muito tranquilo com a cabeça assim tipo meus amigos estão bem pra caramba e me deu uma tranquilidade de tipo estamos no caminho certo eu sei que a gente já está longo mas eu quero abordar dois pontos rapidinho com você um deles é família família né Austrália é maravilhosa é um lugar assim extraordinário eu sou suspeita porque eu realmente recomendo a todos terem uma experiência e Austrália está de portas abertas pra todo mundo eu acho que o intercâmbio é pra todos sim nesse ponto de vista em relação quem quer vem tem outras coisas que a gente pode abordar nesse intercâmbio é pra todos tem vários pontos a gente estava conversando sobre isso tem vários insights que a gente pode explorar mas um dos pontos que dói que é irreversível é a questão da família né então você teve foi legal que você veio também você voltou foi dar até um suporte pra sua mãe né que não estava bem precisou fazer uns exames um acompanhamento melhor como que você sente hoje o que você faz assim na minha época eu ia pro Brasil uma vez por ano e eu supria essa ideia de saudade da família então eu recomendo as minhas energias voltavam totalmente renovadas mas depois de pandemia tudo mudou né já tem um tempinho até que eu não vou e o que mais me pega é família entendeu pra você como que é esse lance de família como que você supre isso como que você sente a família é algo que realmente bate mas eu acho que você a sua mãe seus pais assim eles acho que querem ver você feliz né eles querem que você voe e minha mãe eu trouxe ela minha maior alegria foi que minha mãe pegou a primeira vez um voo nunca tinha entrado em avião e ela veio viajou aí 30 horas pra chegar aqui ela veio? e ela voltou assim filho não volta porque você tá num lugar muito bom e a sua mãe tá bem e tipo nossa família pega né toma água e mesmo ela longe da neta né ela fala nossa eu tô feliz de ver você feliz conquistando a cada trabalho que eu faço tem trabalho meu passando no Brasil também depois corta isso aí dá um break aí dá um breakzinho pra me respirar aí a gente já volta ai mas isso é muito bom cara isso é muito bom isso é muito bom é foda não corta não vai tudo pro ar é foda é foda é foda mesmo não tem que cortar real não real oficial é foda mesmo é foda mas assim eu acho eu também sou da zona sul eu acho que é da onde a gente veio sabe e os nossos pais trabalharam pra isso sabe hoje a gente tá na Austrália pra muitas pessoas podem ser fácil mas acredito que tanto pra mim quanto pra você não foi é um orgulho então ver também o trabalho que você tá fazendo eu assim é o começo eu quis te trazer aqui hoje porque eu tô vendo o que você tá o que você tá construindo você tá construindo uma família maravilhosa você tem uma esposa excelente uma pessoa com uma cabeça gente boa a menina é muito gente boa o seu profissionalismo você tá voando você tá assim e tem mais novidade que você vai contar pra gente ainda hoje que eu já tô sabendo então assim com certeza olhar pra trás e ver de onde você saiu e sua mãe provavelmente a gente deixa a família lá pra poder buscar o melhor e ao mesmo tempo é resultado do trabalho deles exato é resultado do trabalho deles porque eles empurraram a gente eles queriam que a gente chegasse num nível desse de poder eles terem orgulho então é bem legal a gente vê assim os nossos pais a minha mãe fala todo dia a minha mãe esses dias eu também fiz um podcast aí e eles me ligaram super orgulhosos assim caramba que bacana que legal filha né aquela parte que você falou tal coisa então assim eu falo voar o que? então a gente vê que a gente a gente não precisa voar a gente precisa ir no nosso degrauzinho no nosso tempo né e eu acho que isso é muito gratificante pra eles né sim pra eles pra família pros amigos eu fico muito eu tô muito feliz que agora tem trabalhos meus daqui passando lá e eles mandam mensagens super felizes é um pouco que eu consigo às vezes inspirar eles dar uma alegria pra eles lá mantenho contato com os meus pais toda semana não tem um acho que dia sim dia não tô falando com eles a gente falou da sua mãe dos seus pais isso mas aqui olhando pra você você já pensou que daqui uns anos a sua filha vai estar vendo isso aqui? ah sim você imagina o que você vai deixar pra ela? talvez não seja Austrália porque ela já nasceu na Austrália né? ela nasceu na Austrália mas ela vai enfrentar aí outros outros desafios né da vida pode ir pra outros lugares? na certeza que ela vai eu vou ser um que vai falar assim filha Austrália é muito bom é muito legal mas você precisa conhecer outros lugares principalmente conhecer de onde seu pai veio isso eu vou querer pra ela saber pra ela dar valor pra onde ela tá legal muito bacana que bom obrigada por compartilhar esse pedacinho da sua particularidade eu tô muito feliz e eu queria que você falasse um negócio pra nós mandei eu sei que tá vindo novidades aí que você também tá voando não para é muita novidade tem algumas coisas que estão acontecendo né sim até voltando aí tudo que a gente falou testou aí no começo vários jobs foi pro lado foi pro outro foi pro business tá na área aí atuando muito bem e parece que tem novidade aí eu quero que você conta essa novidade pra nós aí porque eu tô super curiosa uma das novidades que eu acabei não falando eu falei só do Stan Australia outra série que eu fiz também tá na Foxtel que é The Twelve vocês podem também acompanhar e eu tenho uma parceria com a startup e de publicidade e marketing que a gente trabalha com tudo que é relacionado a social media website land page se você quer abastecer a sua sua social media com reels com fotos e artes entre em contato com a gente somos a Cproducer entra lá Cproducer no Instagram ou pode contactar comigo direto Hector Will Santana e nós vamos trabalhar na sua imagem na sua marca em tudo relacionado a publicidade e marketing beleza? show de bola parabéns parabéns por esse desafio conta com a gente não vai precisar e a gente tem uma marca registrada aqui só que essa marca registrada ela vai ser um pouquinho diferente hoje ela vai estar em todos é uma estratégia mesmo pra gente poder celebrar esses momentos bons e ruins porque eu fiz questão que você estivesse aqui pra gente relembrar esse começo então a gente passou por muita coisa e estamos vencendo opa favela venceu como dizem então a gente vai brindar hoje por tudo que a gente já passou e por tudo que está por vir a gente vai brindar pra produção trazer aquele brinde pra nós mas calma não vai não vou pedir pra produção trazer uma coisa aqui também o que? traz pra mim primeiro dia obrigado primeiro dia aqui muito obrigado pelo convite parabéns pelo projeto coisa linda arrasou me surpreendeu que chique espero que goste é uma coisa bem simples mas é de coração eu quero mais um presente mande vou pedir vou pedir aqui pra selar essa nossa jornada e eu acho que a gente faz parte aí de uma de uma era né de uma nova era aqui de Austrália a gente tem tá com muitos brasileiros aqui na Austrália que tem construído coisas que tem feito sucesso a gente tá numa uma comunidade que tem se ajudado né um ao outro e eu tenho visto isso assim a comunidade muito forte eu vou pedir também uma ação comunitária como esse projeto aqui ele vai ser grande porque a gente vai ajudar muita gente que ali está com a informação real e oficial eu vou convidar você pra participar da próxima dessa da próxima não mas dessa temporada com a gente se você topa tá aqui nos próximos três meses talvez a gente vê como que vai acontecer topa tá aqui comigo frente a frente contando pra galera como que é viver o intercâmbio na Austrália agora como é que é tipo você vem pra ser o co-host comigo apresentar trazer mais intercambistas mais histórias reais oficiais e nós compartilhamos todas as histórias aí de sucesso e também histórias reais porque a gente vai trazer também gente histórias de sucesso mas como que a galera chegou nessa história então a ideia aqui é sem filtro mesmo é trazer a informação pra vocês real e oficial e o Will está sendo invocado pra estar aqui comigo nos próximos meses eu não sei ainda não vou dar data não tá contigo? comigo fechou? fechado tá com a gente eu grande eu tô posso agradecer? lógico eu que posso eu que tenho que agradecer né? obrigada obrigada vocês topa mesmo? lógico tamo junto o Will tá com a gente aqui ó nos próximos episódios aqui ali obrigada mais um projeto pra você colocar no seu no seu board aí obrigado nossa uma honra meu Deus gente é sério o Will vai estar aqui com a gente tá? nos próximos episódios como meu companheiro aqui e a gente vai estar junto aqui contando histórias aí né? então já ó você que já tá aí já se inscreve aqui no canal primeiro episódio já com esse aqui ó com esse projeto ir no pular se inscreve no canal marca a galera quem tá pensando em fazer intercâmbio ó coloca aqui porque a gente é especialista a gente traz informação pra você real e oficial mesmo então marca aqui a galera já dá um ok? já comenta já manda pra todo mundo já segue o Will lá nas redes sociais já segue a gente também manda pergunta que isso aqui vai ser sucesso sucesso obrigada obrigada você traz o nosso brinde olha isso é um presente tch 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 amigas só não pode quer que eu abra? sim deixa eu abrir pronto isso olha isso e vocês já tem os candidatos já tô curioso pra saber quem a gente vai entrevistar sucesso peraí atenção um, dois, três vai vamos tomar uma golinha aqui ó já que tá no final do episódio só um pouquinho só pra mim tá ótimo e a equipe também tá ali querendo tomar um golinho aqui ó quando você já sabe que o cara já trabalhou no bar aqui como é que ele se vira? testar vamos que vamos só pôr assim aqui yes então um brinde um brinde por tudo que a gente já conquistou um brinde por tudo que vai vir né eu te desejo todo sucesso queria realmente agradecer você por estar aqui comigo mas não só por isso por toda a sua jornada né como intercambista aqui na Austrália jornada de sucesso né parabéns eu mesmo de coração não é papo de câmera eu te escolhi por ser o primeiro porque eu tenho muito orgulho da sua jornada e eu quero te desejar todo sucesso obrigado pra nós pra nós estamos juntos produção todo mundo vamos tomar né estamos juntos então é isso pessoal muito obrigada por estar aqui com a gente nesse novo projeto de 2023 feliz ano novo pra vocês esse é o nosso presente pra vocês vem com a gente que esse ano vai ter muita informação feliz ano novo feliz ano novo weuuuu whoou whoo whoo quote whoo anybody whoo we whoo Obrigado.